Oh, my God! Cinema. Não, não, não. Não, 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 não. Começa ali, não, 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 não. Eu vou curtir mais um episódio. Você vai esquecer, tá? Eu não vou esquecer, não. Eu sempre vejo o começo. E aí, rapazinha rata. Fala, galera. Como é que vocês estão? Vocês não precisam saber o que a gente tá falando. Muita diversão aqui. Tamo pensando aqui no game, né? Porque esse nerd aí é todo engraçadão. A gente já viu lá a descrição dele. Eu não disse que ele era engraçado. É dizer que ele era leal e alguma outra coisa que eu não pensei. Acho que talvez bem-humorado. É, ó, bem-humorado. Aí tinha um crush na Ashley. Alguém. Tem algo em Ashley? E essa é a Ashley, eu acho, hein? Sem ama, aparecendo na mesma hora. Dizia que ele tinha um crush na Ashley. Dizia que ele tinha um crush em alguém. Dizia que ele tinha um crush em alguém. Ih, caralho! Virou jogo de tiro? Mas, peraí, voltou no tempo? Tipo assim, a gente matou aquelas duas pessoas lá e voltou meio que no tempo? Tá tentando tirar na menina? Tu foi automaticamente pra direita e parou no meu mundo. Pô, deveria pôr ver, mano. Eu acho que isso aí não pode errar. Eu acho que tu vai ter que passar na moral. Tira um óbvio no campo de tiro. O cara é bom. Ah, queria atirar em outro canto. Que os nossos erros vão ser possíveis, cara. Pois é, né? Tu tutorial por enquanto. Não, quando for erro... Eu acho que quando for coisa assim... É porque tá no começo, tem muito tutorial, então tu tem que acertar. É. Mas depois vai... Cara, mas eu acho que tutorial é só se comecinho. Ih! Que isso? Ah, não. Tá dançando com uma escopeta na mão, mano? Isso parece uma boa ideia. É um típico americano. Típico nerd. Mandou um emote do Fortnite, tu viu? É, então, ele mandou... Ele mandou... Nossa, é verdade, mano. O default é emote, o default. Cês sabem o que que é o doido? Eu lembro quando eu vi essa dança a primeira vez, que os youtubers reagindo, todo mundo falava... Uou, que cringe. Aí hoje em dia a gente pensa... Caralho, isso é muito relatable. Que isso? Meu Deus! Que isso? Caralho! Cara, que que é isso? Uou! Que isso? Caralho, era o que ela deu tudo. Cara... Eu acredito. Pô, até eu fiquei triste agora. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu achei que tava melhor dar uma garrafa. Que isso? Que grossa da natureza. Vem cá, você não põe nem ela. Deu comida pra mim. Que isso, cara? Meu Deus! Ah, que porra foi essa? Caralho. Se abrir, ele ainda dá pra pegar as notas de volta. Eu juro que eu nem pensei. Mano, eu nem pensei, mano. Achei que era só um alvo. Que? Caralho. Que isso, mano? Caralho, eu olhei o esquilo, achei que era só um alvo. Eu pensei no lado humano da coisa. Cara, é o mesmo esquilo que deu as nozes, mano. Efeito borboleta. Se ele não tivesse aceitado as nozes... Quem tivesse aceitado ele não teria levado um alvo. Pois é, não teria sido bom. Quem mandou ele aceitar essas nozes? Foi escolha do esquilo, mano. É, tu tentou não dar as nozes pra ele diversas vezes. Verdade. Eu não vejo como se tem ligação com o tiro depois. Diretamente assim, mas... Cara, esse cara aí parece aquele cara do Lonely Island que vocês falaram lá. Ai, que cavalheiro. Ah, o Andy Samberg. Não parece? Esse estilão meio... Socável. Ele me lembra, sabe quem? O... Pô, lógico. O Andy Samberg socável, cara. Ah, é tu que falou que achava ele socável, né? Pô, mano. É que eu vi o Brooklyn Nine-Nine, mano. Depois de ver aquilo... Eu não gosto do Andy Samberg também muito, não. Brooklyn Nine-Nine é difícil, mano. É total oposto do... Do T-Office. Porque no T-Office o cara se fode, o principal. Ih, é a imagem do jogo antigo que tava à noite. Caralho! Os caras não consertaram nem isso. Consertaram. Porque o jogo tava todo quebrado antes. Foi um conserto fazer o remake. Nossa, a gente tá no Cadadá. Cadadá! Cadadá? A gente tá no Cadadá. Cadadá. Eu Cadadá. Tá, diz que horas são ali no relógio de parede, Gê. Desafios. Peraí. Desafios nível hardcore. Hoje em dia eu manjo, tá ligado? Hoje em dia eu manjo. Ó. Vocês tão conseguindo ver? Tamo. Hum, 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 hum. Seis e quinze. Porra! Caralho! Porra! Deve ser uns seis e dezessete aí. Seis e dezessete. Acho que tu tem que perder uns dez pontos aí de dez. Tu ganhou seis. Não, mas eu gostei. Foi rápido, foi rápido. Tô entendendo o relógio de ponteiro, finalmente. Mano, não entendi. Aprendei o Alan Wake 2. Pô, isso tinha um relógio. É, mano. Aprendi mais recentemente, né, com uns 23 anos. Ah, cala a boca. Porra, não tive nenhuma risa... Nenhuma risadinha! Como tu falou, eu aprendi mais recentemente com uns 23 anos. Pô, eu aprendi com 23 anos ponteiro, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu aprendi com uns... Uns... Eu só acreditei. Tu acha que eu não ia acreditar? Pera aí. Não, eu acho que eu aprendi com uns 16, vai. 16, 16. 16, 17. Então por que que tu, tipo, tava mostrando agora isso pra gente como se fosse algo recente que tu aprendeu? O quê? O ponteiro? É. O Victor perguntou. Ah, tá. Não me toquei no Victor pra levantar. Ponteiro? Tá mais pra punheteiro. Aí falou minha língua. Legal. Pior que eu acho que eu aprendi bem novo. Mas porque eu tinha um relógio. Vocês também marcavam o horário assim no despertador pra bater aquela punhetona? Estamos aqui, né? Cara, eu vou tentar evitar de ouvir o que tu falou. Só vou tentar mesmo esquecer do que eu ouvi. Aí, ó. Vamos parar de falar. Mano, ó. Ó o clima. Cara, pior que esse solzinho deixa tudo mais de boa. Porque antigamente, claramente tinha um clima awkward entre os dois. Porque tava noite, tudo meio dark. Agora parece que tudo tá um climazinho meio... Ai... Que agradável. Tá ligado? Tô maluco? Não sei, eu não joguei o outro, né? É, mas eu entendi. É porque esse aí tem um clima meio fim de tarde, né? É, esse solzinho muda essa golden hour. Esse golden shower? Golden hour, mas ela vai ver o golden shower. Valeu. Ela? É, a loirinha. Peraí. Ah! Sutiã mostra! Sutiã mostra! Sutiã mostra! Eu não escuto nada do jogo! Sutiã mostra! Sutiã mostra! E aí voltei! Porque essa Jéssica é uma das mais burrinhas, falei mesmo. Que ela é loira? Que que foi aquilo? Cara... Que bizarro, mano. Que coisa de edição foi esse? Acho que é pra dar medo. Na moral, que edição meio feia, né? Muito feia. Mano, tá tentando imitar o filme do... Que que foi isso? Tô chocado que os cara não tinham o modelo low pole da cabeça dela, cara. Só deixaram sem cabeça enquanto carregavam. Pois é. Nossa, então ela de longe sempre fica... Sem cabeça, será? Ia ser foda. Ia ser muito foda. Ih, ela tem anel no dedo do meio, hein? Que que isso quer dizer? Que ela quer dar um anel? Cara, esse clima de tarde, pra mim... Nossa, mudou muito as coisas. Ficou estranho. E... Uou! Uou! Mano, o cara falou que tem músculo embaixo. E ele apontou pra viria. Tá, mas ele tá errado? Não. Tem, tem vários. O pênis é um músculo? Não sei, mas eu treino. Se for, dá pra treinar. Imagina o levantamento de pinto. Mano, tem gente que faz isso. Dá pra fazer com a toalha? Com a toalha? Levantamento de toalha? Ah, já ouvi falar dessa parada. Acho que é mito, né, mano? Insistir ou explicar? Insistir, insistir, né? Ah, ela tá vendo a foto dessa menina com o outro cara. O que que eu falo? A gente vai ter que prestar um pouco de atenção pra gente conseguir saber a pior escolha possível. Acho que é insistir, devolva isso. Mano, será que isso tem a ver com sutiã amostra? A única coisa que eu entendi do game. Cabeção ou nada? Ihhh! Cabeção ou nada? Ela falou, devolve, cabeção ou nada. Que isso? Eu amava a malhação, mano. Saudades quando o cabeção entrou. É, o cabeção tava correndo pra vereador, mano. É mesmo? Ah, nem fudendo. Ele não ganhou. Por que, mano? Pensa o cabeção dentro, mano? Do governo? É. Eu queria ver o cabeção. Eu queria ver o cabeção. O cabeção lá dentro. Queria ver o cabeção dentro. Do governo. Mano, pior que o cabeção tava piroca das ideias, mano. Lembra? Lembra, ele tava drogadão, maluco. É, ele tava loucão. Tinha perdido tudo. Ele tava meio... Alec. Mas isso é meio que o caminho normal das pessoas, né? Tem uma carreira, aí perde tudo, fica maluco, drogado, aí vira vereador. Mano, tem outros membros da malhação que teve esse caminho também? Não sei. Mano, que porra de edição horrorosa. Emily é a mais maldita, inteligente, competente e franca. É por isso que tu não gosta dela. A Emily é a mais maldita, ela é uma mulher inteligente e competente. E a cabeça dela. Olha! Que isso!? Que isso, é verdade. Ah não, vou ficar mais um pouco. Ali ó, tá criando, caspa, que isso? Caralho. Que isso, Emily? Êêêêêêê, sai de baixo que vai levar, hein? Vai lavar esse cabelo. Ó o branco caindo na cabeça. Tem um pombo voando, passando, cagando na cabeça dela toda vez. Caralho, ela conseguiu fazer o manequim challenge perfeito. Então Ah, todos eles estão fazendo isso pro TikTok, né? Que são jovens Match, Match é um coitado, né? É o coitado, infelizmente Está capaz de dar ele Todo mundo é gente boa aí? O que é isso? Gentil, confiável, ativo Todos os dias seria louco, maluco Misógino Ignorante Que isso? Ativo, mano O Match é ativo Ó, o Match é o único que eu quero salvar O Match é o único Que eu quero salvar Ele descobriu que o Match é ativo e agora quer salvar ele O Match é autista Não, ele descobriu que ele é ativo e agora ele quer salvar ele Isso só quer dizer uma coisa Cara, é porque eu estou ligado no destino Eu estou ligado no destino Que é o destino desse cara aqui Ele é um coitado Se vocês prestarem atenção, mano, vocês vão ver que a Emily Cara, eu estou ligado no destino de todos esses caras aí É Será que a gente consegue matar todo mundo? Com certeza O que você acha? Eu espero que eles tenham colocado maneiras mais rápidas De matar Jesus Mike Esse cara ri, mano Esse é o harmonizado Corajoso, determinado, agradável Ele não pareceu muito agradável? Ele tem mó... Mó gengivão Esse daí É o cara super agradável Pulou na frente, todo mundo dando um susto neles Ah, isso é o namorado da Emily Pera, quem que a gente matou no começo? É de outra viagem? É o... É outra viagem É o Mike Não, quer dizer outra Aquilo é outra viagem Era... Era outra, outra Não me lembro os nomes delas Vamos lá Vamos lá Vamos entrar no clima A história é Aquela viagem aconteceu Aquelas duas irmãs morreram E o irmão delas, Mr. Robot Do nada chamou todo mundo pra um chalé E falou Vamos curtir de novo a vida Minhas irmãs foram pro caralho Mas eu tô bem Ameaçar Ameaça, ameaça Cara, essa voz não encaixa com esse moleque, mano O moleque tem mó cara de Miles Morales Voz meio aguda, feliz Mike, eu não vou te dizer de novo Se afasta da Emily Ela nem mexeu a boca direito Ela deve ter falado em chinês Já mal mexeu a porra Ela não abriu a boca Falou sorrindo, mano Que ela viu o macho alfa Ah, que porra é essa? O quê? O quê? Preciso achar a Sam Tá, não, não, não Desculpa, gente Mas essa dublagem não é muito boa Não, é horrorosa Preciso achar a Sam Tenta pensar que é o filme antigo, tá ligado? Preciso achar a Sam O filme antigo mal atuado Ó Não, o filme antigo era bom Mano, eu deixo ela Ir na direção do cara Que deu em cima dela Ou eu falo? Deixa, deixa Não, não, deixa Pode ir, meu bem Vou persistir Eu acho que é pior do... Não, não Lógico Ó, mas aí aparece uma trilha lógica, ó Ó Então... Ah, foi muito lógico essa daí Acho que tinha que ter deixado a lei sozinha Mano, era pra ele falar Você não vai, pronto, acabou Aí não aparece Você não vai, pronto, acabou Porque tem que questionar tudo o que eu digo Desculpa, Emily Eu só tô tentando ajudar Se você quer... Aí, ó Teve briga É isso que não podia acontecer, entendeu? Isso que é bom Isso que é bom Que aí vai acabar um matando o outro Ela vai matar ele, mano Tá bom Como quiser Obrigada Mano, pensou? Você escolhe tanto ruim que eles se matam Nossa, isso ia ser incrível Mano, olha isso A escolha não deu em nada É, então... Não, deu que vocês brigaram É Então foi pior Então era bom ficar insistindo Será que foi pior? Foi que ela foi de qualquer jeito Será que brigar com ele é pior que a morte? Ah, mas a outra não era a morte A outra era só ele ser compactuante É, ele tem uma queda por Chris Intelectual, curiosa, sensível Imagina, tu consegue colocar uma bomba aí dentro Ela coloca o olho e explode, cara Em segundos Tu erra o botão Estoura a cara dela Tá invertido aí Vem a luz do sol e queima o olho dela Tinha que ser assim, mano Tinha que ser assim Ah, não Momento jumpscare, certeza Vai parecer uma pica Rola Quem será o jumpscare que tá esperando? Não é isso? Ah, meu Deus Meu Deus Mas, mas o... Não vai aparecer nada Não é possível Mas o... O resto O que eu ia falar, porra? Ah, não, mas eu acho que nesse começo Nesse primeiro três episódios Não vai morrer ninguém Fora aquelas duas pessoas Que o Jean amatou no começo Pois é Que isso Vocês viram esse som do game? Quanto o cara é preso na floresta E a floresta tem seus mistérios Caralho É só pra fazer isso aí É só pra fazer isso aí mesmo Ficar andando de um lado pro outro Não é pra tu achar nada Mano, eu tô esperando um jumpscare Que vai me levar pra cutscene Porque é sempre assim Nos jogos de terror Uou! Ali, ó Ai, meu Deus A traição rolando Olha só Alguém tá bem amiga E não é no sentido de friendzone Ah, não Ai, meu Deus do céu Não é no sentido de friendzone Que é como nós, jovens, chamamos, né? Ah, meu Deus É óbvio Maldade Eu não queria te assustar, desculpa Eu não queria te assustar, desculpa Ela tem que falar a verdade E agora, ela esconde o que ela viu Ok, tá bom Tá bom É, conta, conta, conta Ou ela fala Viu algo interessante? Viu algo interessante? Deixa eu ver Conta, conta Bateu Ah, não tem essa Esmaquiar, esmaquiar Dá uma olhadinha aí Mas tinha como salvar Alguma daquelas meninas Pelo menos uma do começo? Tinha Não, tinha não O que foi assim? Ah, filho da Mãe Mãe Filha da mãe Que merda Que merda Agora é a hora de dar vingança Olha a Ashley aí do lado É Olha a Ashley aí do lado A hora de dar vingança Então, ó Já temos os problemas jovens, né? Porque tem um casal aí Ah, tá com cabeça agora Vê o celular, porra Vê o celular, né? Ler livro É o cacete, oxe Olha a cor do cabelo dela Acho que ela sabe ler Vamos embora Nossa, a voz dela é a mais irritante, mano Tá adianta a dubladora agora Cara, mas eu acho que ela fez de propósito, mano Prenda o cacete, guarda militar Que veio para me prender Prender Cara, vamos de Correr até o barco Porra Eu bem, eu não sei Quando fala assim Ei Cara, todo mundo tem uma voz nada a ver, cara Erra, erra, erra Ah, mano, meteram uma música pop Tem que lembrar de errar as coisas, cara Mano, pior que a gente sempre defende a dublagem dos games para o Victor Aí no jogo que vem dublado é o pior de todos Pois é Erra, erra, meu irmão Porra Mano, o cara foi na cabeça Aí veio um pássaro e bica o olho dela Erra, erra Cadê? Cadê o pássaro? É, eu acho que ia dar para jogar no pássaro De novo, de novo Caralho, ela é muito Tá, ele joga uma aqui Sem querer tem uma navalha dentro da bola Ah, quem que é o fodão? É, esse cara, ele fica falando isso O que? O que que ele falou? Às vezes não fazer nada é a coisa certa a fazer Taca no passarinho Taca no passarinho Taca no passarinho Mano, vai ser isso mesmo Taca no passarinho Caralho, que jogo maldito Cara, risada do Gianco Nem jogou, né, cara Cara, é muito sacana O modelo que eles fazem, né Nem tipo, ele bate e sai voando Ele sai com o reggae doll, mano Esse cara põe o reggae doll O que é isso? Aí, o Gianco jogou e Cara, foi mal Foi muito engraçado Foi muito engraçado Mano, reggae doll Aparece na tela Às vezes não fazer nada É a melhor escolha Cara, o chão todo mijado ali, ó Amarelo Imagina isso sendo um filme, mano Do nada nessa cena romântica Não, cara E segue o romance Segue o romance O que é isso? Shrek? Foda-se o passarinho É para Shrek Ai, caralho Ai, caralho Acabou, Guilho Ih, ela falou que ela é opressão e tirânica Ah, opressão e tirânica Ah, opressão e tirânica Ah, eu vou é pegar bola de neve Tá maluco Pegar bola de neve, claro Nada de beijo Era para ter beijado ele Mas ele não ia ser traição, daí? Não, não, não Não, eles são namorados Não, eles são namorados Ah, tá Aquela lá era japonesa Confundi Ah, é verdade Até mais tarde Que isso? Consegue pausar aí? Ele está sentando na linguiça dela, hein E agora? Mano, olha o cliffhanger Tá, deixa o cliffhanger Só, 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 só Nesse Super épico Gente Isso não tinha no jogo original É a primeira morte Eita Deixa o like Episódio que vem Cliffhanger Maligna, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calha um noiva e corta, faça o óculos com doença na cara Mãe do chupar na cama safada E ela quer retomar na cara E ela quer retomar na cara Entrou em modo de ataque Quando viu a urina virou burro Eu tô fazendo chupar, rapazer é um marco sumando um beck Quando eu tampo o rossolo no lado gostoso eu vou passando o cheque Vou pedir um iFood e passar maionete de pau no meu Mac O Yoda me pegou de jeito Veio curtido e com butt plug Dedou meu porro e pegou no meus peito Essa é ciência, o diabo é the nut Star Wars com paca, só bizarro esse skate Que não mete a piroca em lata Esse é o J.R.C. Esse é o J.R.C. Na moral, na moral que cês tão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo feita com brinquedos no espaço Ah não, ah não Porra, como levo a sério o brinquedo no espaço Um ar no térreo demérito virou palavra de lego Legal essa saga apeta aqui é lego Legal porque eu bateram no alé Enquanto o Havai é fica só lua dessa Caminho na cantina fazendo uma festa Sem rimas rimar junto com mais merda Quem pega os bala esses cara não prestam Back espacial, ganja nem origem Família Skylight, corredor de prima Bem-vindo, fudida essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light Jatada de leite é o hype Se for negro parceiro tá demais E pra os rei trocando eu digo jamais Ei parceiro, da TV, do preço do gol Sei por quê, bora cobre esses cara o tário Que tô querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe e isso aí é nada a ver Que olhar esse novo da TV, e agora até você Ah não, aí não Não, 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 não